Antes de nós falarmos do sol, da previsão do tempo positiva que a gente tem aí para os próximos dias, vamos dar uma olhadinha nas imagens de Nero Filho, nosso repórter cinematográfico, que hoje de manhã olha esse nevoeiro belíssimo aqui na região da capital. Gente, esse nevoeiro, ele é resultado, é um fenômeno que é resultado da diferença de temperatura que tem do ar, que está mais quente, porque hoje não estava tão frio, e a diferença com a temperatura da água, que está mais fria. É por isso que a gente fica aí com esses nevoeiros, essa paisagem que parece uma neblina, aí de manhãzinha, nas primeiras horas do dia, mas aí, claro, vai dando espaço depois para o sol, que chegou e vai continuar aqui em Santa Catarina. Pois é, após duas semanas quase que consecutivas de muita chuva, de baixas temperaturas, finalmente o tão esperado sol apareceu. E a boa notícia, então, hoje é que o tempo fica firme em todas as regiões aqui de Santa Catarina. No litoral, as nuvens ainda podem ser mais presentes, em alguns momentos, nas outras áreas o sol predomina entre poucas nuvens. E agora a gente vai ver as temperaturas que também são mais amenas a partir de hoje, vocês já devem ter sentido que não está mais aquela friaca, aquele frio todo dos últimos dias. Vamos começar aqui no norte do estado e também na região da Grande Florianópolis, são as duas regiões mais quentes hoje, máximas de 24 graus por aqui. No Vale, 23 de máxima, sul do estado, região serrana, tudo com 20, apesar de que de manhãzinha ainda é frio, na serra mínima de 3, mas aí agora com o sol esquenta um pouquinho, chega a 20. Planalto Norte, Meio Oeste e região Oeste com 21 graus de máxima, e no extremo oeste a máxima é de 22. E amanhã não é diferente, pessoal.